Cambada de verba do filho do iaco Não vai nada só Cambada de verba do filho do iaco Falado Lada só o mesmo Morada da lei A maioria Eles são levados Eles são pescas Bora Satanás Bola Satanás Mas se a tua mãe é uma mulher de verdade Se a tua mãe é uma mãe que tem vergonha na cara Ela tá com vergonha Qual coisa que dói é um alfólatra na família Não adianta não, crente A tua roupa é de vagabunda Porque o teu coração ainda é coração de vagabunda Ela não adianta Ela você tá gostando de roupinha de puta É porque o teu coração é coração de puta E vai entrar no céu Oh coração de puta Vai entrar no céu Tu vai ter que ter coração e alma De mulher virtuosa Gambada de descarada Por que tu quer apresentar as culmaturas do teu corpo É, por que Por que tu quer pintar o cabelo de descarada Por que tu quer andar sem nua Descarada sem vergonha Aprenda o que é vergonha na cara A roga de safada Vergonha na cara Viu? Vai 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 mostrar para os homens Boa conduta Viu? Vai No lugar de você mostrar o teu rabo para os homens Vai Mostrar para os homens Que no lugar Em uma terra De tanta mulher descarada Que você não é mais uma descarada Mas você É uma mulher que aprendeu Até vergonha na cara No lugar de mostrar o rabo Você Aprendeu A mostrar para os homens Boa qualidade De Deus É Quem sabe Quem sabe Algum vagabundo vai te observar E algum vagabundo vai chegar Perto de você Para dizer Oh moça Por que que você é assim? Ela Fala assim Como por que que eu vejo que você É uma mulher diferente Aí vai sair palavra de salvação Para a alma do vagabundo Agora Agora Só vê mulher querendo apresentar Para o mundo Tem confiado Só vê mulher querendo apresentar Para os homens Os peitos Só vê mulher Querendo apresentar Para os homens É para sexual E quando A palavra de Deus Ela vem soando Para dizer É mulherada A maioria de vocês Estão virando vagabunda mesmo É mulherada A maioria de vocês Estão virando puta de graça Puta de caraliza Raparigas 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 A maioria da mulher Você olha para ela Não enxerga nela Mulher Está enxergando ela Raparigas Quase todas Virando Putas Dá trabalho Encontrar uma mulher Que não está virando Puta Dá trabalho Está transando Seu marido Você é puta Você é puta Para Deus Não tem patrimônio Não Raparigas Você é puta Vai lançar As portas Deixas Toma Devejando A banda De marido Seu convida Desse viado Cobre Matheus Pegar o cu Mas homem Que dá o cu A Deus Não passa De um filha De uma puta E vai descer Para o inferno Viu Não está não Viu Está gostando De dar a bunda Ou você está gostando De colocar Na bunda De homem Está gostando De colocar Na bunda De homem Ou é filha Da puta Também E se a morte Chegar Você vai Para o inferno Não adianta Você olha Que é torto Está olhando Torço Por que Você dá o cu Ou gosta De comer Cu de homem Campada De vagabundos Né Campada De malignos Não quer Aprender O caminho Que deve andar Aprender A andar Tudo na A imoralidade Na safadeja Agora Está querendo Honra Viado Para Deus Não tem honra A honra De um viado Para com Deus É a mesma coisa Da honra De um ladrão Que eu não Que eu não Que eu não De ladrão Que eu não Gosta De viado Que eu não Gosta De pastor Safado Que eu não Gosta De autoridade De malandra De malandra E ganha Para combater O mal E você É filha De uma Puta E anda Ganhando Do convênio Para combater O mal E tu anda Do lado Do mal Vagabundo 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 Lambada De vagabundo Aprenderam A pegar Socorro Lambada De vagabundo Aprenderam A ficar Do lado A injustiça Você, quando você entrou pra ser polícia, lá foi te ensinado muito bem, vagabundos. Agora você aprendeu a coisa certa. Agora você, ao caminhar, você não faz a coisa certa. Dá como autoridade, mas é o filho de uma puta. Que gosta de suborno, que faz parceria com o filha da puta, os vaginais, o nome de PCC, o nome de Comando Vermelho, os vaginais. Comando Vermelho, por que Comando Vermelho? Que derrama muito, sabe? É isso? É isso? Comando Vermelho, por que Comando Vermelho? Mas por que é o nome de Comando Vermelho? Você mata, Comando Vermelho. Quem é o cabeça da tua facção, Comando Vermelho? Quem é o cabeça da tua facção? Quem é o cabeça? É o doutor engravatado? É o juiz? É o coronel? É o governador? É o presidente? É o bacharel? Quem é o teu cabeça, PCC? Quem é o da boca do lixo, eu tenho certeza que não é. Viu? Viu? Por que? Por que esse negócio de Comando do PCC, já é dentro do presídio? Por que? Comando do PCC, já é dentro do presídio. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira de honra. Quem é que comanda? Lá dentro do presídio. Quem é o cabeça do PCC? Quem é quem é o cabeça do PCC lá dentro do presídio? É o diretor, o governador, é o juiz quem é o cabeça. Não. Ele sai daqui, satanás. Não, ele fez tudo bem, né? Ele nem pediu pra ele tudo isso não. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Tu ouvido não é penico pra ouvir a palavra de Deus, mas a tua boca é uma força pra receber merda. É a merda da pinga. Carvalho é de bêbado, safado. Carvalho é de ser vergonha. A tua boca é um penico. Já percebeu a merda da pinga. E já percebeu a merda da pinga. Carvalho é de bêbado, filha da puta. Carvalho é de bêbado, filha da puta. Carvalho é de bêbado, carvalho é de bêbado. Carvalho é de bêbado, manda sua bebe. Satana! Bara satanás! Para ir embora satanás! Descesse pro impérbado, amor de Deus. Descesse pro impérbado. Mas se a tua mãe é uma mulher de verdade, se a tua mãe é uma mãe que tem vergonha na cara, ela tá com vergonha. Ó coisa que dói a um alcoólatra na família, ó coisa que dói a uma família que quer harmonia, uma família que quer a casa limpa, a casa em ordem, uma família que quer ser, ó coisa que dói a um alcoólatra. A minha mãe é minha mãe. Vai honrar a tua mãe. Vai honrar a tua mãe, não seja mais um bêbado, vai honrar a tua mãe. A sua mulher tá em casa esperando, a mulher lavou a roupa do vagabundo. Às vezes a mulher preparou a comida dos vagabundos. Aí eles saem para o bar, eles enchem o rabo de pinga. Aí quando eles chegam em casa, e a mulher vai tirar satisfação. Esses campada de bêbado, vagabundo, ainda quer bater na mulher, tem que o filho entrar no meio, campada de bêbado, toma vergonha na cara, campada de safado. E já ia cagar na calça. É mais um bêbado, é mais um bêbado, é mais um, é mais um que pode andar com a cara cheia de cerveja, aí não dá para ficar calado diante da verdade. Evangelizando, campada de vagabundo, o evangelho de Cristo é para te dar uma consciência, campada de bêbado, porque se você morrer num vício, você vai descer para o inferno. A palavra da evangelização, evangelização batendo na bíblia, vai tomar no seu fio, seu comércio. Para o que está escrito, para Deus, eu não quero honradores de língua, quero honrar a bíblia, vai colocar em prática o que está escrito nela. Não é honrar por língua não, a tua língua é suja, para com Deus, quer honrar a bíblia, vai colocar em prática os mandamentos, campada de vagabundo, porque Deus não está em busca de honradores de lábios. Campada de vagabundo, campada de vagabundo, campada de vagabundo, campada de bêbado, está encharcado na cerveja, não reclama da conta de luz, reclama que a conta de luz está caro, A cerveja não está caro não, né vagabundo, está reclamando da carne, que está caro, você deixa de comprar, mas mistura, para alegrar para tua casa, mas a cerveja, todo dia você toma, campada de bêbado, vagabundo. Quando Deus fez Adão, onde estava o diabo? Quando Deus fez reba na costela, onde estava o diabo? Quando Deus fez a lua, onde estava o diabo? De nada, o diabo estava nas profundezas que Deus sabe, mas na hora certa, Deus falava, pega ele, na hora certa o senhor chama ele, para vem aqui, o senhor fala assim, vem aqui, o diabo, manda ele, vem aqui Satanás, Aí ele vem assim, calado, calado, diabo, vem ele e os demônios, você vai dar umas faconzadas naquele rapaz lá para mim, que eu preciso de você, é uma obra. Aí ele vem assim, sim, ele não é um gigante, ele não é um gigante, Satanás é como se fosse uma galinha, um cavalo, um peixe, ele é mais um, ele não é um gigante assim, não, ele é uma criação igual o gato, o gabrito, com a criação, com a criação que Deus criou, aí ele falou, vai lá, faz ele se converter, vai lá, faz a obra lá, ele vai fazer, aí ele vem, vai lá, tu visse meu cérebro Jó? Você viu meu cérebro Jó? Mexe com ele, duas vezes, uma vez acabar com tudo que Jó tinha, e outra vez para colocar uma coisa em cima de Jó, Satanás, só não mexe calma dele. As vezes vem palavra de Deus, vem palavra mole, palavra dura, só vem quem é homem, vem aviso, ó, vou enviar uma praga aí, ó, já falei com você, vou enviar uma desgraça aí, é, avisando, avisando, Nosso pai, às vezes, muitas vezes era sério com a gente, às vezes a professora é séria, às vezes o policial vem sério, e a palavra falava que tinha nossos pais, para nos corrigir quanto ele queria, É Deus que fala, é Deus que fala, é Deus que tinha nossos pais, que nos corrigia do jeito ali que ele queria, quanto mais o Senhor, o Senhor, ele vem falando sério com a gente, duro, por quê? Porque nunca ouviu que Deus brincou com alguém, nunca ouviu na palavra de Deus, que chegou chegando o seu discípulo, chegou brincando com ninguém, o Senhor chega falando com parábola, manda na ceia de novo, fala sobre cajado, fala sobre ovelha, fala sobre vigilota, Sabe, chega expulsão, chega expulsão, chega expulsão, chega repreendendo o mar, você entende? Deus, ele, é a gente que precisa, é a gente que precisa tomar posição, Porque nós, às vezes, nossa visão, nós enxergamos tudo atrapalhado, nós enxergamos, nós enxergamos uma coisa, fala meu Deus, Até uma coisa, um sonho que sonha, às vezes, para perder, sonhou, é difícil falar, eu sonhei um negócio, eu nem vou falar, porque, que a gente já puxa o sonho, conforme nosso coração, é, a gente não, é difícil de aceitar, às vezes, falar alguma de verdade na minha cara, e se é tudo verdade, eu falo, é, É difícil, quando um começa a ver a verdade na carne, a gente olha para o outro, quando começa o discurso, começa a engrossar em cima do outro, discurso começa a engrossar, machucar nosso coração, de puta, cachaceiro, ladrão, mentiroso, quando começa o discurso, eu vi, para fazer as operações, fazer as libertações, é difícil engolir, Difícil engolir, é, é, a palavra fala aqui, o apóstolo Paulo, tomou um monte de chicotada nas costas, só podia dar, 39, não era para dar mais, Outra passar aquele monte de chicotada, para a pessoa, era só aquele tanto de chicotada, mas até chegar aquele tanto de chicotada, Tanto de chicotada que Deus dá, é, às vezes, quando Deus está contra o homem, Deus dá tanto de chicotada, ao ponto de matar, Ele, ele, ele estava roubando, 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 aí eu contei com ele, quando eu encontrava com ele roubando, eu não era crente, eu não era crente ainda, Aí, aí, quando eu encontrei com ele, ele era ladrão, ainda não era ladrão, eu já tinha, Deus já tinha me dado de pico santo, Quando eu encontrei com ele, ele falou para mim assim, ó, rapaz, você é crente agora? Não acredito, ele era bem demoniado, Aí, aí, ele me abraçou, eu falei, eu vou voltar para a igreja, eu estava vendo o cara para a igreja, assim, com a bíblia, assim, Encontrei ele, ele era um satanás, aí, ele me abraçou, eu falei, ó, não acredito, olhou para mim assim, olhou para mim assim, Não acredito, Deus sabe, Deus não acredito, aí, ele falou, eu vou voltar para a igreja, foi roubar, foi preso, Quando ele foi escapado da prisão, ele fez um túnel aqui, fez um buraco lá, quando ele estava dentro do buraco, Por isso, abrigou ele, ó, dentro do buraco, não deu tempo. Quando eu ouvi a palavra de Deus, a exortação de Deus, não durece o coração. Quando eu ouvi a palavra de Deus, incri no teu ouvido, no dó de desentendido, no dó de, quando eu ouvi a palavra de Deus, no dó de sabido. Eu também prego também, eu também prego também, eu também prego também, não é assim, não fala não. Eu também prego também, eu também prego também, eu sou até pastor, eu sou filho de pastor. O Moisés falou aqui, foi ali, ele falou assim, ele falou assim, ó, você sabe o que você está falando? Ele falou, eu sou filho de pastor. Pra Deus, se você tiver com o Senhor, você vai abaixando sua cabeça, onde tiver, tem uma palavra ali, eu vou ficar ali, ó, ficar ali meio assim, tem uma palavra ali, ficar orando ali, orando ali, é, porque se você chegar, a tua mulher está chegando, a palavra de Deus é dar a graça para o humilde, revela para os humildes. vai esconder, vai esconder, vai escondendo a palavra do soberbo, o soberbo vai escondendo, vai ficando com mais dificuldade, ó, diante de tanta gente lá, tanta gente, tanta gente, tanta gente, foi chamou 12, depois 70, tanta, pouco que seguia Jesus. gente, tanta gente, sacerdote, assim, ó, sacerdote, sumo-sacerdote, que seguia Jesus. E na sinagoga, e a igreja bonita, e Herodes sentado lá no trono, e o templo agora, ele era de Herodes, e Herodes e Bradã, e o povo lá, e quem queria seguir Jesus? Deus, em pessoa, em pessoa, em pessoa, e agora, ele engana o povo, ele expulsa a demônio pelo príncipe de Beuzebú, porque a coisa vai apertando para o homem, por causa da sabedoria do diabo, ele quer um Deus assim, ele quer uma palavra assim, um discurso assim, uma filosofia assim, é, agora piorou, hein? É, perder, porque é perder, porque é para perder, mais precioso. Agora a coisa piorou para os irmãos, sabe por quê? Porque agora encheu os irmãos de estudo. Encheu os irmãos de estudo, e aí os irmãos, Moisés, ele foi quarenta anos com o faraó, quarenta anos apacentando. Desprezou todos os tesouros do Egito, e toda a sabedoria do Egito. É, para ser maltratado pelo Vitor Pé de Cristo, quer dizer, os irmãos já querem ser. É, os irmãos querem ser. Os irmãos querem ser, querem ficar num lugar aconchegante assim, dizer que é professor, dizer que é mestre, É, dizer que é, não quer perder, não quer ser aprendizado espírita, é difícil entender as pessoas.